Boa tarde, boa tarde galera, estou com o meu amigo Lúcio Que não é só ele não, várias pessoas estão passando aqui a maior dificuldade Para poder tirar dinheiro aqui neste banco aqui em Bradesco Fala aí meu amigo Lúcio Ontem eu vim receber o dinheiro aqui e só saia de 100 reais Tudo em círculos de valores pequenos 10, 20, no máximo 50 Isso para quem recebeu Para fazer um saco de mil e 100 reais Era 11 vezes de 100 reais Só saia de 100, 100 Eu acho que isso é uma grande falta de respeito para o cliente E não é só eu não, eu sou também gerente Que veio receber dinheiro e não conseguiu E final de mês Começo de mês era para ter resolvido esse assunto aqui Nem em dezembro que foi o pagamento deste terceiro Não houve essa problemática E aqui houve essa problemática nesse começo de mês agora Espero que os responsáveis desse banco aqui Trabalhem um pouco melhor Trabalhem só com a cabeça Não pego nem uma caneta Pego talvez uma caneta O maior peso que pego Eu sei que o trabalho da cabeça dele é pesado É fatigante Mas vamos trabalhar melhor Atender melhor o cliente E não é feito nenhum favor não Viu? Obrigado Porque quantas pessoas não ficaram Para uma pessoa tirar mil e 100 E fazer 11 saques Quantas horas não demorou as pessoas na fila Para poder fazer E... Tem uma caixa aqui que conta que tem cédula A pessoa bota e fica só contando nada De sair dinheiro Pois é Este banco aqui está tendo muita reclamação Não é de agora não É um dos piores atendimentos Da Itapipoca Que se chama Banco Bradesco Banco Bradesco Será? Será? Um dos piores atendimentos aqui Que está a boca Este banco aí E se o aposentado for tirar dinheiro 1.300 Se ficar 50 reais no outro dia Se vier não tem mais nenhum custão Ele tem que comer tudo Este banco aqui Está sendo um dos piores bancos Que tem Itapipoca Ceará Quem está falando aqui é Barriguda E lá oficial Estamos juntos e misturados E boa tarde a todos Ouvinte